Ae Tite, convoca o Megatron pra copa que o Hexa vem E ae Elan, e ae veinho, e ae mano Pell Vejo vocês na Rússia, caralho Se a Rússia não vai pra rave, a rave vai pra Rússia Alô Megatron Mega tá na copa e o Neymar tá de copão Mega tá na copa e o Gabriel tá de copão Louco pra lançar a bola na morena do Rabão Louco pra lançar a bola na loirinha do Rabão O estádio tá lotado escutando Megatron O estádio tá lotado escutando Megaporra Quando o Helan apitar Bate com a bunda no chão Teu mano pra eu apitar, tu bate com a bunda no chão Se o velho apitar, piranha, com a bunda no chão Quando o meu teu apitar, tu bate com a bunda no chão É falta de vergonha o tamanho desse Rabão É falta de vergonha o tamanho desse Rabão Quando o Helan apitar Bate com a bunda no chão Quando o Helan apitar, tu bate com a bunda no chão Caralho E aí, agora aumenta o flow, agora o bagulho fica como? Vixe mais bandelão, piranha Se é dia de jogo, é dia de baile Se é Brasil na Copa, é Rive na favela De copo na mão, hoje tem seleção E no 12 do Ciga, brota várias delas Vários Copa da maldade, o mega tocando Tocando Mandela Copa da maldade, o mega barulho é favela Copa da maldade, o mega tocando Mandela Copa da maldade, o mega barulho é favela Se é dia de jogo, é dia de baile Se é Brasil na Copa, é Rive na favela De copo na mão, hoje tem seleção E no 12 do Ciga, brota Ai, caralho, até faltou Hoje de novo, porra Se é dia de jogo, é dia de baile Se é Brasil na Copa, é Rive na favela De copo na mão, hoje tem seleção E no 12 do Ciga, brota várias delas Copa da maldade, o mega tocando Mandela Copa da maldade, o mega barulho é favela Copa da maldade, o mega tocando Mandela Copa da maldade, o mega barulho é favela Mexe o bundão, mexe o bundão Copa da maldade, pra mulher mexer o rabão Mexe o bundão, mexe o bundão Copa da maldade, pra mulher mexer o rabão Quem disse que a Copa do Mundo ia passar batido? No Mandela não, no Mandela jamais Quem tá no toque é o Manu Peu Quem tá no toque é o Megatron E aí Megatron, barulho essa porra, caralho É copa de putaria, porra Alô Megatron!